E te querer viver mais pra ser exato Te seguir e poder chegar onde tudo é só meu Te encontrar, dar a cara pro teu beijo Coqueira atrás de ti feito cigano, cigano Me jogar sem medir, viajar Entre pernas e delícias Conhecer pra notícias dar Devassar sua vida Resistir ao que pode o pensamento Saber chegar no seu melhor momento, momento, momento Pra ficar e ficar junto dentro Horas, tudo ali às claras Deixa crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Olha lá As gaivotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais essa cidade A gente vai ter um dia de calor Junto dentro horas Tudo ali às claras Deixa crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Olha lá As gaivotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais essa cidade A gente vai ter um dia de calor Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.